Olá, veja agora as principais notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria. A CPI, que investiga possíveis omissões do Poder Executivo Municipal na fiscalização das casas de acolhimento de crianças e adolescentes aqui em Santa Maria, realizou mais uma parte de suas atividades. Na última semana, os vereadores ouviram o depoimento da delegada Luísa Souza, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, e da enfermeira Virgínia Rossato, da equipe do Hospital Universitário de Santa Maria. O regramento sobre o orçamento impositivo começou a tramitar na Casa Legislativa. Vereadores, assessoria técnica, procuradoria jurídica e integrantes do Executivo debateram a matéria que vai ser regrada no Regimento Interno da Câmara de Vereadores. A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer favorável em três projetos de lei. Entre eles, o projeto de resolução legislativa, que alterou o horário da sessão plenária do dia 18 de abril para o período da manhã. Problemas de iluminação em alguns pontos da cidade foram o tema da reunião da Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais. Os vereadores ouviram representantes da RGE Sul que disseram não terem sido notificados pela Prefeitura sobre a questão. Na próxima reunião da Comissão, vão ser ouvidos de forma conjunta a RGE Sul e o Executivo Municipal. Já a Comissão de Orçamento e Finanças aprovou duas matérias que se referem às contas do Executivo Municipal. São elas a prestação de contas anual, referente a 2018, e o relatório resumido de execução orçamentária, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2019. Na sessão plenária do dia 16 de abril, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que considera de utilidade pública municipal o Banco de Alimentos de Santa Maria. Na ocasião, também foi formada uma comissão especial que irá analisar a alteração do regime jurídico dos servidores públicos municipais. A primeira semana do mês de maio ficou definida como a Semana Municipal do Alimento Agroecológico e Orgânico. O projeto de lei que instituiu a semana foi aprovado na sessão plenária do dia 18 de abril. Outra matéria aprovada nesta sessão reajusta o valor do auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Santa Maria em R$ 140,00. Em sessão solene, a Câmara entregou a comenda Coronel Pilar a Valdossi Morozini. A homenagem é destinada aos policiais inativos que se destacaram no exercício das atividades na Polícia Militar. A comissão especial que acompanha a situação dos moradores da linha férrea realiza audiência pública para ouvir a comunidade. A audiência acontece no dia 22 de abril, às 7 da noite, aqui no plenário da Câmara de Vereadores. Siga acompanhando as atividades da Câmara Municipal de Santa Maria no site, nas redes sociais, na TV aberta, canal 18.2 e no canal 16 da NET. TV Câmara, a tela da cidadania.